Câmera Privé. Bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PAGODE2024 e ganhe 10% de bônus pra carregar na sua conta. Qual foi a primeira vez que vocês fizeram algo assim? Ah, boa. Como é que foi? Foi de boa ou você travou? Não, a primeira vez foi uma tragédia. Foi horrível? Foi horrível. Sempre é a primeira vez. A primeira vez, a gente não era do meio liberal, nós não conhecíamos nada. Ah, calma, e ele não era? Ele não era. Ele só tinha o tesão? Ele só tinha o tesão, ele tentou realizar esse fetiche com a ex-mulher dele, um tempo não deu certo. E aí comigo ele falou, eu tô disposto, eu quero fazer. Então a gente não era... Determinado, hein? É, a gente não era do meio liberal, a gente não conhecia nenhum site de relacionamento do meio liberal, a gente não era nada. Então eu falei pra ele, eu falei assim, amor, tô disposta a fazer. Como a gente vai fazer isso? Vou pegar quem? É muito difícil isso, né? Então a gente ficou muito perdido no começo. Baixei o Tinder. Ah. Baixei o Tinder, conheci um cara, ele era de Jundiaí, foi lá pra Atibaia. E aí, começamos no barzinho. E eu, pra criar coragem, comecei a beber. Bebê, 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 bebê. Aí, o fetiche era, o André vai na frente dirigindo o carro, eu vou atrás do cara, chupando o cara, e o fetiche estava tudo na nossa cabeça. O cara era bom, pelo menos? A hora que você olhou, você era bonita, era um cara... O problema do cara, o cara era um amorzinho, bonitinho e tudo. Só que eu tenho um certo, uma certa dificuldade com o baixinho, ele era mais baixo que eu. Aí me broxou um pouco, entendeu? Aí o André falou, ih, não sei se você vai gostar, porque é baixinho, entendeu? Bem baixinho mesmo? É, ele era menor que eu. Puts, bem baixinho. Azedon, hein? Foi. Mas aí, eu já tava disposta a fazer, eu falei, vou nessa altura. Vai assim mesmo. Vamos destravar essa parada. Fomos no carro, o André foi na frente dirigindo, na Fernão Dias. Eu já toda pelada, chupando o cara. Daqui a pouco me veio. Não, vamos lá. Não, 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 não. Você cortou, tapa demais. O Seja Pelada foi de boa? Foi, eu tava muito solta. Porque vocês não tinham feito nada, é a primeira vez. É a primeira vez. Você já caiu de boca no cara? Foi, foi. Eu tava meia bêbada, né? E o Andrezão estralando lá na frente. O André louco, o André louco. O louco pra pôr o menino mal pra fora, né? Malandro. Ele dirigindo, e aí eu chupando o cara, e aí eu passei mal. No meio da Fernão Dias, a gente tava indo no caminho do motel. Você voltou. Ah, no colo do cara? Quase no pau do cara. Puta vida! Fudeu. Não, fudeu, acabou com o rolê. Eu dei PT, e aí o André nem lembro mais. Depois disso é só com o André, porque eu já nem lembro de nada. Não, aí vira bad vibes, né? Deu tudo errado. Já não, já me fudeu. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Deu tudo errado. O baixinho, o baixinho. Me bloqueou. Me bloqueou. Nunca mais quis saber de mim na vida. Ah, baixaram. Caramba. Mas hoje ele se arrepende. Não sei, eu não tenho mais contato. Hoje, quando ele olhar, não, mas ele vai ver, ele vai reconhecer, ele vai falar. Caramba, olha aí. Eu fui o primeiro, né? Mas deu tudo errado. Ele vai desbloquear, fala. Oi, sumida. Esse aqui é o Mini Brown. Ele é brabo pra cacete. Eu tenho um minuto pra fazer ele rir. Nossa, Mini Brown. Adoro o seu grupo. Racionões MC.